Antes da entrevista coletiva, a nova equipe que assume a Prefeitura de Goiânia teve a primeira reunião a portas fechadas. No Salão Nobre do Passo Municipal, o prefeito em exercício, Rogério Cruz, apresentou a maior parte do secretariado que vai comandar as pastas. Alguns nomes da gestão do ex-prefeito Iris Rezende foram mantidos. A maioria desses nomes já estavam na lista Maguito Vilela. O difícil foi decidir quais os nomes, porque existiam secretarias que existiam dois, três nomes para decidir. Mas, graças a Deus, com o apoio do Daniel, com o apoio da equipe de transição, nós conseguimos aí colocar nomes que, com certeza, Maguito Vilela, quando retornar, ele ficará feliz em ver. E quando souber a apresentação, não tenho dúvidas que ele irá aprovar todos os nomes. Fazem parte das 19 secretarias os seguintes nomes. Andréia Zeredo, Secretaria de Governo, Agenor Mariano, Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Alessandro Melo da Silva, Secretaria de Finanças, Álvaro Alexandre Camargo, Secretaria de Esporte, Bruno Carvalho da Rocha Lima, Secretaria de Comunicação, Carlos Alberto Branco Antunes Jr., Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, Célio Campos de Freitas Jr., Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Durval Ferreira Fonseca Pedroso, Secretaria de Saúde, Euler Lázaro de Moraes, Secretaria de Relações Internacionais, Filemón Pereira Miguel, Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, José Alves Firmino, Secretaria Particular do Prefeito, Kleber Adorno Branquinho, Secretaria Municipal de Cultura, Leandro Vilela Veloso, Secretaria Extraordinária, Marcelo Ferreira da Costa, Secretaria de Educação, Marcela Araújo Teixeira, Secretaria de Administração, Pedro Pinheiro Chaves, Secretaria de Mobilidade, que substitui a SMT, Tatiana Lemos, Secretaria de Políticas para Mulheres, José Antônio da Silva Neto, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, e Wilson Rocha, Secretaria Particular do Prefeito. A Procuradoria Geral do município será ocupada por Antônio Flávio de Oliveira. Apenas o nome do novo secretário de Infraestrutura não foi divulgado, mas deve ser anunciado na próxima segunda-feira, quando todos os secretários serão empossados. Maguito Vilela continua internado em um hospital em São Paulo para tratamento de complicações da Covid-19, e por isso está de licença médica. Quem assume de forma interina então a Prefeitura é o vice Rogério Cruz, que garantiu que vai dar continuidade ao trabalho já feito por Iris Resende e que tem como assuntos emergenciais a pandemia e o transporte público. Nós sabemos que o transporte hoje em Goiânia é algo que nos traz uma preocupação, mesmo também com questão da pandemia. A segunda onda que diz que estão chegando no Brasil, torcemos, rezemos e oremos para que não chegue aqui no Estado de Goiás. Mas, de qualquer forma, temos sim essa preocupação e temos equipe da Secretaria de Saúde formatada, preparada para tal combate. Ele também ressaltou que, além do que foi deixado em caixa, tem ainda mais de 53 milhões de reais para investir em áreas como saúde, educação e esporte. Recursos conseguidos por meio de emendas parlamentares junto ao governo federal. O presidente do MDB e filho de Maguito Vilela falou sobre a situação do pai e disse que ele está consciente de muito do que já foi discutido pela equipe. A gente tem conversado, né, porque são questões de muita responsabilidade, de muita importância. mesmo com todas essas dificuldades, como prefeito eleito, ele precisa ter consciência, já que é possível, e ele se encontra numa condição de consciência, ele ter noção das coisas que estão acontecendo aqui. Mas a gente também não pode ser exagerado num momento de recuperação com o paciente e expor ele a tantas decisões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.